Elizabeth Taylor não foi só uma das estrelas mais populares de Hollywood, como teve sua vida privada, usada, abusada e vigiada por terceiros. E seus nada menos que oito casamentos cutucaram e escandalizaram a sociedade, embora eles refletissem a época muito bem. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. Elizabeth Taylor foi uma das primeiras atrizes a ter uma das fases mais delicadas da vida, monitorada de perto pelo público e pela mídia. Afinal, ela só tinha 12 anos quando estourou no cenário, como uma fã de cavalos no filme A Mocidade é Assim, de 44. Bonita, inteligente e cativante, ela mal fez 15 anos, e seu estúdio já capitalizava sua imagem como uma jovem madura, pronta pra entrar no mundo dos adultos. Assim, eles mal podiam esperar que ela fizesse 18 anos pra casá-la, e no caminho, criaram um ótimo buzz pra chamar a atenção do povo. Enquanto isso, Liz Taylor namorou figuras como o jogador Glenn Davis e o William de Pauline, filho de um político, e ela parecia realmente gostar deles. Nunca conheci um amor assim antes, é tão perfeito e completo e maduro, escreveu ela para William numa das mais de 60 cartas que mandou pra ele. Mas Hollywood nunca trabalhou com amores verdadeiros. E se havia uma chance de ganhar em cima do casamento de uma jovem estrela, eles iam tirar proveito. E pra sorte deles, na época, Elizabeth ainda não se importava tanto com a ideia. Acho que acabei sendo namoradeira em parte por causa da minha criação e crenças puritanas. Eu não poderia ter só um romance, tinha que ser um casamento. Disse uma vez. Então, para os estúdios, o primeiro casamento dela não podia ser qualquer coisa, e nem com qualquer um. E assim foi. Menos de três meses, depois de completar 18 anos, Elizabeth Taylor se casou com um playboy, Conrad Nicholson Hilton, filho do fundador da rede Hilton de Hotéis. E o casamento óbvio foi um golpe de marketing. Saiu no exato mês do lançamento de O Pai da Noiva, em maio de 1950. Não à toa, o casamento inteiro, incluindo o vestido feito sob medida, foram bancados pelo estúdio dela, a MGM. E reuniu mais de 3 mil fãs na porta. E o truque deu certo. O filme foi um sucesso, e rendeu uma sequência em menos de um ano, com Liz Taylor e Spencer Tracy nos dois longas. Já o casamento, porém, não rendeu nada. A lua de mel na Europa durou duas semanas. Devo dizer que o casamento durou duas semanas. Então, veio uma desilusão rude e brutal. Escreveu Taylor num livro de memórias de 65. Isso porque o playboy, além de violento, era alcoólatra e viciado em jogos e heroína. Assim que voltou da lua de mel, Elizabeth foi pra casa da mãe e pediu o divórcio. Conrad até teria lhe dado um aborto espontâneo após um chute no estômago, segundo biógrafos. A atriz então alegou crueldade mental e quase o processou. Talvez por isso, Liz tenha mirado em alguém bem mais velho logo depois. Já que um ano e pouco após esse divórcio, ela já estava se casando de novo. Agora com o ator britânico Michael Wilden, 20 anos mais velho. Agora porém mais sábia, fez um casamento discreto, o mais longe possível das asas do seu estúdio. E ela até usou um terninho sério ao invés de um vestido elaborado. E de fato, o ritual pareceu funcionar. Liz e Michael duraram mais de quatro anos. E a relação gerou os dois primeiros filhos da atriz. Taylor sobre eles escreveu. Ela só não contava que relações entre artistas podem mexer com algo muito sério e pessoal. O ego. E se nos anos 50 a atriz se revelou uma das estrelas mais famosas da época, o mesmo não se pode dizer do marido. E dizem que o homem não soube lidar com o crescimento e dependência da esposa. Já que graças a ela, eles conseguiram dinheiro para comprar uma casa. E por causa de Liz Taylor, Michael ganhou um contrato de três anos com o mesmo estúdio dela. Quando Liz estava filmando a Se Encaminha a Humanidade ao lado de Rocky Hudson e James Dean, Michael teria levado strippers para a casa deles. Ele só não contava que a revista Confidential faria de sua festinha privada um escândalo nacional. Quando Liz Taylor vai embora, Michael faz a forra. Publicou a revista. Se foi por isso, ou pelo bônus de Michael ser um tanto chato e entediante, eles se separaram naquele mesmo ano. Isso porque o cara que veio depois era o completo oposto do ator britânico. Um mês depois de Liz Taylor conseguir o divórcio de Michael Wilden, ela já estava se casando com outro Michael. Mike Todd. Produtor de teatro e cinema. Ele tinha uma alegria, um prazer em estar vivo, uma vitalidade que era tão contagiante. Ele era um vigarista fabuloso que conseguia arrancar o ouro de seus dentes, mas era terrivelmente generoso. Contou a atriz sobre Mike. Mike já era tão marqueteiro que transmitia o próprio aniversário na televisão, fez sessão de fotos da família quando eles tiveram sua filha e documentava tudo o que eles faziam. Mas após um ano e um mês de casados, em março de 1958, o avião bimotor do produtor falhou, caindo nas montanhas e matando todas as quatro pessoas a bordo, incluindo Mike Todd. A tragédia deixou Liz Taylor arrasada, e por um breve momento o país ficou do lado da viúva de 26 anos. Entre os que foram consolar Taylor estava o cantor Ed Fischer, amigo de infância do falecido. Só que o conforto virou paixão, e a paixão virou um romance. Como se não fosse o suficiente para chocar muita gente, Ed ainda era casado, e tinha dois filhos com ninguém menos que a namoradinha da América, Debbie Reynolds, que na época era uma grande amiga de Taylor. Foi o suficiente para o país soltar a mão de Liz Taylor. E não só viraram as costas como alguns protestaram contra a atriz, levantando placas com dizeres, Liz, vá embora, volte para sua casa e mantenha seus votos matrimoniais. A imprensa foi na onda, vendendo Taylor como uma destruidora de lares que seduzia maridos desprevenidos. Elizabeth nem ligou, E em 12 de maio de 59, três horas após Ed assinar o divórcio com Debbie Reynolds, eles foram casados por dois rabinos em um templo judaico, com Liz Taylor plena num vestido verde com capuz. Vale lembrar que um dos filhos de Ed tinha o nome do falecido marido de Taylor, enquanto a outra filha se tornaria a princesa Leia de Star Wars. Ed, porém, dizia que ele e Debbie já estavam prestes a se separar, pois sequer se amavam. Ed não estava apaixonado por Debbie e nunca esteve. Você não pode acabar com um casamento feliz. E Debbie e Ed nunca estiveram num casamento feliz. Se defendeu Liz. Foi preciso que Elizabeth Taylor pegasse pneumonia, passasse por uma traqueostomia de emergência em 61, e fosse dada erroneamente como morta, para que o público voltasse a ter empatia por ela, uma vez que a atriz nunca fez questão de esconder a cicatriz da cirurgia. Um ano depois disso, porém, ela filmava seu clássico Cleópatra, e, não ironicamente, começou a se apaixonar por Marco Antônio, ou melhor, Richard Burton. Eles já se conheciam, mas um dia, Richard chegou nela e falou, Alguém já disse que você é uma garota muito bonita? Ao que a atriz pensou, Eis o grande amante, o espírito e intelecto do país de Gales, e é com essa frase que ele me aparece. Mas, logo logo, ela não resistiria ao charme e a voz rascante de Richard Burton, em especial porque ele gaguejava diante dela. Um dia, segundo a Venet Fair, Ed Fischer teria ligado para sua mulher, e quem atendeu foi Richard Burton. Ed perguntou, O que você está fazendo na minha casa? Ao que Richard respondeu, O que você acha? Estou comendo sua esposa. Ed, então, teria surtado, e chegou a ameaçar Taylor com uma arma, mas teria dito, Não se preocupe, Elizabeth, eu não vou te matar. Você é linda demais. Foi aí que os dois se separaram, e, no mesmo ano de 64, a atriz se casou pela quinta vez, agora, com Richard Burton. Fala, sócios. Uma pausa rapidinho aqui no vídeo para a gente falar do Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Todo o valor arrecadado na campanha é voltado para a manutenção do Sócio Crônica, como microfone, programa de edição, e se você tiver interesse em ajudar o Sócio Crônica, os valores estão a partir de 5 reais. Os links vão estar na descrição ou no QR Code na tela. Muito obrigado pela atenção, sócios. Agora, vamos continuar o vídeo. Dessa vez, ela se casou de amarelo, e os dois ficaram juntos por 10 longos anos, e foram um dos casais mais polêmicos da época. Polêmicos porque, enquanto ainda eram casados com seus cônjuges anteriores, um paparazzo vazou foto deles namorando no Iate, numa ilha da Itália. Aí até o Vaticano, sempre antenado no mundo dos famosos, se meteu, e chamou o caso de vagabundagem erótica. Uma congressista dos Estados Unidos, então tentou boicotar o retorno da atriz para o país, rotulando ela de indesejável, a apelidados de Lizzie Dick e o casal escândalo. Os dois eram fogosos, briguentos e extravagantes, sempre se presenteando com coisas milionárias, e muitas aventuras. E o público amou. Não à toa, o casal fez 11 filmes juntos, e sua vida pública previu a era das celebridades em 20 anos. Richard e eu vivemos a vida ao máximo, mas também pagamos nossas dívidas, disse a atriz mais tarde. Isso porque a relação não era perfeita, rodeada por vícios e traições. Há quem diga que Richard era um bissexual mal resolvido, e bem sabemos da queda de Elizabeth Taylor por gays. A maioria dos atores são homossexuais latentes, e nós disfarçamos isso com bebida. Fui homossexual uma vez, mas não por muito tempo, não funcionou, então desisti. Contou Richard Burton ao jornal londrino Sunday Mirror certa vez, e reza a lenda que ele teria tido um caso com Lawrence Olivier, quando jovem. Em 74, Liz e Dick se divorciaram, mas não aguentaram, e se casaram de novo em outubro de 75, o que a mídia da época adorou. Existe até um livro e um filme só sobre o casal, e dizem que no filme de 66, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, muito da tensão que se vê na tela vem da vida real dos dois, mas eles finalmente se separaram de vez em julho de 1976. Depois de Richard, os homens da minha vida estavam lá apenas para segurar o casaco. Todos os homens depois de Richard eram apenas companhia. Admitiu Taylor, e de fato, pareceu assim. Pois logo em seguida, ela se casou com o político conservador, John Warner, e eles ficaram juntos por quase seis anos. Mas a atriz não curtiu essa vida, e acabou em depressão e no vício em remédios. Foi a época em que foi duramente atacada na mídia por seu peso, e quando Debbie Reynolds aproveitou para alfinetá-la, dizendo que tinha uma foto de Taylor gorda em sua geladeira. Ela disse que isso a lembrava do que poderia acontecer se ela abrisse a geladeira, contou Taylor. E olha que na época, as duas já tinham feito as pazes. Liz e o político se divorciaram em 82, e então Elizabeth ficou quase uma década sem se casar, apenas namorando empresários, atores e até um advogado mexicano. Até o dia em que ela conheceu um cara comum, que trabalhava com construção civil, chamado Larry Fortensky. O lugar do encontro, porém, não parecia dos mais românticos. Uma clínica de tratamento, onde os dois se desintoxicavam. Foi o sétimo e último marido de Elizabeth Taylor, e seu oitavo casamento. A união, então, foi bem discreta. Ocorreu simplesmente em Neverland, o rancho de Michael Jackson, e foi o cantor quem levou a atriz ao altar. Entre os convidados, estavam Liza Minelli e Ed Murphy. O vestido da noiva foi presente do estilista Valentino, e o evento foi um dos mais caros da história dos casamentos. Custou por volta de 2 milhões de dólares. Mas, claro, havia um motivo. Elizabeth Taylor usou da ocasião e do dinheiro da venda das fotos do casório para arrecadar dinheiro para ajudar uma fundação que lutava contra a AIDS. Na época, ela era uma das poucas celebridades com o nome de Peso, que falava pela causa sem medo. O casamento com Larry Fortensky durou 5 anos, e depois disso, já aos 64 anos de idade, Elizabeth Taylor, enfim, se aquietou. Meses depois de seu último divórcio sair, ela deu uma entrevista em 97 para a revista POS, e sobre o assunto ela disse, O casamento pode ser uma instituição muito egoísta. Não sou a favor de nenhum tipo de casamento. Eu era muito antiquada, porque sempre pensei que tinha que me casar. Mas, isso é tão ultrapassado agora, então não preciso mais fazer isso. Talvez ela não percebesse como realmente seus casamentos simbolizaram bem cada década em que se passaram. Alguns casórios se deram por obrigação, outros por conveniência. Alguns aconteceram de fato por amor e paixão, outros apenas pela busca de liberdade. E todos, porque Liz só podia ser uma mulher livre se tivesse, à vista de todos, uma aliança no dedo. Oi, sócios! Curiosidades que não entraram no vídeo, a Listelo conta, nessa mesma entrevista de 97, que ela teve uma experiência de quase morte, e que do outro lado, ela viu Mike Todd, aquele do acidente de avião. E ela diz que ele virou pra ela e falou que aquela não era a hora dela, e ela tinha que ir embora. E ela tinha raiva porque ela contava essa história e ninguém acreditava nela. E dizem que a última pessoa pra quem ela ligou antes de morrer foi o último marido, o Larry Fotensky. E o curioso é que eles tinham brigado porque eles tinham um acordo, né, de ficarem juntos certo tempo, e eles não ficaram juntos, então ele processou a Liz Taylor, pedindo um dinheirinho, mas ela nunca guardou rancor, tanto que quando ela morreu, ela deixou quase um milhão de dólares de herança pra ele. Mas o amor dela mesmo, dizem que era o Richard Burton, e ela até falou que se pudesse, se dependesse dela, ela tinha casado com ele pela terceira vez. E sobre o Richard Burton e a Liz Taylor, eles são considerados o segundo Lawrence Olivier e Vivian Lee do mundo da atuação, porque eles conseguiram unir o cinema e o teatro. O Richard Burton, ele era mais do mundo do teatro, aí ele levou a Liz Taylor também pra esse mundo, aonde ela foi muito premiada, muito aclamada também. Até hoje, eles são considerados por estudiosos, um dos últimos casais a realmente se dedicar ao mundo da atuação, e serem referência nesse ramo. E a gente tem um vídeo sobre o Lawrence Olivier, mas se vocês quiserem um vídeo sobre ele e a Vivian Lee, comentem aqui embaixo. Ou de repente sobre o Richard Burton, mais sobre ele e a Liz Taylor, acrescentando essas coisas que o Ravenc falou, comentem aí embaixo também que a gente pode fazer, que a gente tá pensando em fazer uns spin-offs, desses vídeos de sábado, por exemplo, uma ideia é comentar mais sobre a Liz Taylor e a Debbie Reynolds, sobre a amizade delas. A gente tá com plano de fazer um vídeo sobre isso. Se vocês toparem, digam aí embaixo, que a gente pode programar ainda pra esse mês, de repente. Então é isso, sócios. Muito obrigado pela companhia de vocês. Nos sigam nas redes sociais também, que a gente tá postando muita coisa que fica de fora do vídeo. E lembrando que os links de tudo, da pesquisa, das redes sociais e do Apoia-se, vão estar na descrição desse vídeo, ou nos fixados. Temos também o nosso Pixie. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada de novo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti